Pra quem acha que os tratoristas só dirigem o trator Mas também mexem com as As arrumações quando estragam alguma coisa Isso aqui é o pé da caretinha De levar a plataforma da máquina Estourou a chaveta de dentro ali da TV Ali ó Estourou essa chaveta, aí gira em falso Aqui dentro da caixinha Eu vou desmontar pra ver se consigo arrumar Meu Deus Que gambiar que é esse trem Graxa temos Provavelmente então vai Dentro aqui né Vai dentro e Quebrou a chaveta Vamos ver se eu consigo achar Uma chaveta Gerdau que dê certo aí É só a chavetinha que quebrou dentro ali ó Aí eu vou ver se eu acho um Da grossura aí Vou arrumar e dar uma remachadinha Na ponta que não tem empinelástico aqui O ajuste que fica pra sempre Então eu peguei um parafuso E remachei Esse outro lado ali E ele não sai dali Aí agora é só montar Agora começou a chuva pesada Vamos terminar de montar esse trem Pra descer pra casa E testar isso vai funcionar né É só encostar os parafusos aqui E aí vamos fazer o teste Novo de novo Funciona É só um parafusos aqui E aí Obrigado.